Então, vê só, você que está me assistindo, atenção, bora seguir o jogo. Espécie de crimes quando a gente trata de concurso de pessoas, certo? Ah, professor, como assim? Vê bem, olha para mim de novo. Para a gente conseguir entender o concurso de pessoas, a gente tem que estudar algumas espécies de crimes, certo? Na parte geral do Código Penal, a gente poderia fazer lá uma aula só de espécies de crime. Eu vou até ver a possibilidade de fazer isso. Só que, durante os outros conteúdos, a gente vai explicando as espécies de crimes e acaba que no final, quando você estudar Penal Geral e Penal Especial, você fecha essa parte. Mas, a gente vai ver a possibilidade de gravar uma aula só sobre espécies de crimes. Mas hoje, aqui, você precisa entender duas espécies de crime. Olha lá, primeira espécie é crimes quanto ao concurso de pessoas, certo? Isso daqui é o título. Primeira espécie, crime mono ou unisubjetivo. Olha para mim aqui, tu dá print aí para tu ler o que está no slide, te vira, beleza? Mas, ó, crime uni, uni, unisubjetivo, que diga subjetivo e ou monossubjetivo. O que é que significa isso? Significa dizer unisubjetivo, significa um só sujeito. Monossubjetivo, a mesma coisa. Sinônimo, monossujeito. Só existe um sujeito. Então, primeira classificação de crimes em relação ao concurso de pessoas. Valeu, Rafael. É o crime unisubjetivo. Unisubjetivo ou monossubjetivo. É um sujeito só. Volta no slide que tu vai entender. Chamado de crime de concurso eventual. Você vai entender por quê. É um crime que pode ser cometido por uma só pessoa. Eventualmente é que você consegue cometer em concurso de pessoas, beleza? Esse crime aqui, ó, unisubjetivo, é o crime que é praticado por uma só pessoa. É eventualmente por duas ou mais pessoas. É a maioria dos crimes, seu bizonho. Olha para mim aqui, ó. Presta atenção. Homicídio. Para você praticar um crime de homicídio, você precisa de quantas pessoas? Para praticar, viu? Não venha me dizer duas. A que mata, a que morre. Não. Eu estou falando para praticar. Para matar alguém, você precisa de quantas pessoas? De uma, só você. Você vai lá, atira no cara. Vai lá, dá uma facada nele. Sei lá, afoga ele, explode ele. Você só precisa de você. Então é crime unisubjetivo. Unisubjetivo, unisubjetivo, porque só tem um sujeito. Porém, eventualmente, esse crime pode ser praticado por duas ou mais pessoas. Eu posso dizer assim, vamos nós dois matar um cara. Tu dá uma facada, eu dou um tiro nele. Bora? Então, agora, esse crime é em concurso de pessoas, beleza? Ele continua sendo unisubjetivo, subjetivo, sim. Unisubjetivo. Só precisa de um sujeito. Mas a gente decidiu se unir e praticar junto. Concurso de pessoas, beleza? Agora, existe uma segunda espécie de crime, que é chamada de crime plurissubjetivo. Olha lá, crime plurissubjetivo. Plurisubjetivo, meu amigo, significa o quê? Vários sujeitos. Olha lá, crime chamado de concurso necessário. Dessa vez, não é um acordo. Vamos nós dois? Não. Tem que ser em concurso de pessoas. É um crime que só pode ser cometido por duas ou mais pessoas. Ou seja, exige obrigatoriamente o concurso de pessoas. Professor, agora, deu na pedra. Estou entendendo mais nada. Olha lá, artigo 35 da Lei de Drogas. A associação para o tráfico precisa de, no mínimo, duas pessoas. Se só existe uma, não é a associação. Deixa eu avisar a associação de uma pessoa só, porra. Para cometer o crime de associação para o tráfico, precisa de duas ou mais pessoas. Outro crime aqui, olha lá no slide. Crime de rixa. Crime de rixa é aquele crime que necessita de duas ou mais pessoas. O que é crime de rixa? Não tem aquela briga que é todos contra todos. É aquele foda-se lá numa festa que um começa a dar no outro, o outro no outro. O pau canta que ninguém sabe mais quem é quem. Aquilo ali é um crime de rixa. Tem como você brigar sozinho? Cometer um crime de rixa sozinho? Não. Porque é um grupo, não é um grupo contra outro grupo não, viu? É várias pessoas se batendo entre si. Vocês já viram? Desse tipo de cabaré aí em vários lugares. Então vejam, esse tipo de crime é crime plurisubjetivo. Plurisubjetivo significa que necessariamente tem que ter dois ou mais sujeitos. Só isso, velho. Não revisar essa porra para ninguém esquecer. Unisubjetivo é o crime que só precisa de uma pessoa para cometê-lo. Plurisubjetivo é o crime que necessariamente tem que ser cometido por duas ou mais pessoas. Beleza? Tem vários exemplos, porra. O antigo crime de quadrilha ou bando, que agora é associação criminosa. Reunirem-se três ou mais com fins específicos de cometer crime. Ou seja, tem que ter no mínimo três. O crime de bigamia, que é aquela pessoa que é casado e casa de novo. Só dá para ser cometido com duas pessoas. Como é que tu casa sozinho, porra? Então são crimes plurisubjetivos. Beleza? Os crimes plurisubjetivos são crimes de concurso de pessoas necessário. Necessário. Só existe se tiver duas ou mais pessoas conforme o tipo penal. Agora, o crime unisubjetivo só precisa de um sujeito. O concurso de pessoas é eventual. É se você quiser participar com outra pessoa. Matar, roubar, furtar. Eu posso furtar uma casa sozinho. Mas eu posso pegar uma ajuda de alguém para segurar a escada, para me dar um calço, para pular um muro. Ou nós dois pulamos na casa, um pega a televisão, um pega o micro-ondas, seja lá o fogo. Isso é crime unisubjetivo cometido por duas ou mais pessoas. Concurso de pessoas é eventual. Certo? Certo? Não é obrigatório, é eventual. Até aqui, todo mundo entendeu, né? Segue o slide. E vamos lá. O crime plurissubjetivo se divide em três grupos. Ei, professor, tocou o terror agora. Negativo. É só você fazer o seu mapinha mental, como eu já ensinei, seu bizonho da porra. Olha lá. De condutas paralelas, de condutas contrapostas e de condutas convergentes. Ih, professor, agora fodeu. Eu vou dar um exemplo de cada um, bizonho. E tu vai aprender detalhadamente cada subespécie dessa, certo? Vamos voltar para tu não se perder. O plurissubjetivo, que é aquele que necessariamente tem que ter a participação de duas ou mais pessoas, ele se divide em três grupos. De condutas paralelas, de condutas contrapostas e de condutas convergentes. Ó, condutas paralelas. Os agentes se auxiliam na obtenção do resultado. Ou seja, um auxilia o outro. Deu um exemplo, professor? Associação criminosa. Olha para mim agora, bizonho. Tu sabe o que é uma linha paralela? Vê, olha para cá, ó. Linha paralela é algo que caminha no mesmo sentido, porra. Olha lá, ó. Duas linhas paralelas. Só para tu entender esse conceito e nunca mais tu vai esquecer, nunca mais tu vai errar na tua prova. Crimes de condutas paralelas. Duas, três, quatro, dez, cinquenta pessoas caminhando no mesmo sentido. Ou seja, não está uma contra a outra. Beleza? Ambos no mesmo pensamento. Então a gente tem lá como exemplo o crime de associação criminosa, que para você entender melhor, é aquele antigo crime de quadrilha ou bando. Formação de quadrilha, lembra? Pronto. Hoje é associação criminosa. Depende aqui de três ou mais pessoas. Então eu tenho aqui três pessoas no mínimo. Um, dois, três, certo? Com o mesmo objetivo. Eles estão reunidos, os três, em uma reuniãozinha, com o fim específico de cometerem crimes. Crimes, certo? Se liga nesse S, crimes, que é o que o código diz. Reuniu os três e planejou o seguinte, ó. Vamos fazer aí três assaltos. Opa, três assaltos. Crimes, no plural, certo? Crimes. Então, fudeu. Associação criminosa. Não precisa nem realizar o primeiro assalto sequer. Basta eles se reunirem com o fim específico de cometer crimes. Crime de concurso necessário. E a subespécie é de condutas o quê? Paralelas. Beleza? De condutas paralelas. Por quê? Os três estão no mesmo sentido. Vamos lá? Vamos se reunir para a gente cometer essa porra desse crime? Entenderam? Se liga. Plurisubjetivo. Plurisubjetivo. Que é aquele crime de concurso necessário. Tem que ter várias pessoas. Se não... Se aqui eu só tiver uma pessoa, não é a associação criminosa. Se eu só tiver duas pessoas, também não é. Porque a própria lei exige a reunião de três ou mais. Beleza? Pode ter mais, só não pode ter menos. Segue o slide, bizonho. Crimes de condutas contrapostas. Contrapostas. Olha lá, os agentes praticam a conduta uns contra os outros. Olha o exemplo aqui. Crime de rixa, bizonho. O crime de rixa é aquele pau que você não entende quem é quem. Tem um monte de gente lá tomando cachaça, certo? De repente, um olha para a outra e, sei lá, tira onda com ela de que os peitos dela é grande, certo? E daqui a pouco começa o cacete. Esse deu nesse, esse deu nesse, esse deu nessa, essa deu nesse, essa deu nesse, essa deu nesse, esse deu nela. Ele levou uma cacetada. Olha o cabaré. Isso aqui é o crime de rixa. Pau. Um contra o outro. Uns contra os outros. O crime de rixa é um crime plurisubjetivo, porque depende de vários sujeitos. Um contra o outro. E é um crime de condutas contrapostas, certo? Contra. Olha o nome. Contra. Postas. Um contra o outro, meu velho. Um contra o outro. Porra. Paralelas. Condutas paralelas. Condutas contrapostas. E agora vamos para o terceiro. Condutas convergentes. Ou seja, tem que existir a união de duas condutas. O encontro de duas condutas. Vai no slide. Para tu ver. Olha aqui. Condutas convergentes. O tipo penal surge do encontro de duas condutas. Olha. Encontro de duas condutas. Olha o crime. Bigamia. A bigamia é o encontro de duas condutas. Por isso que a gente chama de convergentes. É o encontro de duas condutas convergentes. Ei, olha para cá. É quando um combina com o outro e tem que se unir um ao outro. Beleza? Aqui é apenas uma reunião. Condutas paralelas. Reunião com o fim de cometer crimes. Condutas contrapostas. Pau. Um contra o outro. E agora aqui eu vou fazer o melhor exemplo que você nunca mais vai esquecer. Condutas convergentes. Convergentes. O nome. Lembra um pouquinho o nome cônjuge. Sim ou não? Convergentes. Cônjuge. Ah, professor. Tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver, seu caralho. Eu só estou dizendo que vai ficar mais fácil para você memorizar. Condutas convergentes. Você vai lembrar dos cônjuges. Aqui, olha. Que bonitinho. Porém, esse fresco já era casado. Olha lá. Já era casado e casou de novo. Pode ou não pode? Claro que não pode. Isso aqui é o crime de bigamia, beleza? Crime de bigamia é um crime de condutas convergentes. Um encontro de condutas. Só tem como casar se tiver duas pessoas, beleza? Que hoje em dia pode ser dois homens, duas mulheres, uma mulher, um fresco, um viado. Qualquer coisa, duas pessoas. Mas tem que ter dois. Entenderam? Então, bora seguir aqui com o direito penal na veia. Deixa eu ver aqui o que vem. Ó, esse bloco vai terminar aqui, mas a gente começa o outro agora. É só você dar o próximo passo, dar o próximo clique, beleza? Não desiste, não baixa a cabeça por nada, porque a vitória é certa. Tamo junto, professor Everton Mota. Tchau. 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 Tchau.